A mais barata aí do YouTube, funciona o dia todo, a ordem é aberta na tela o tempo todo. Mais uma que foi pra frente. Mais uma que foi pra frente. Operando levinho aqui com o contrato 2 ou 3, 2 e 3 de defesa, no máximo. O beck na nuvem, operando no 10p, no 6r e no 5 minutos pra te mostrar as variações. Bateu no ajuste, pode voltar daí. Ou vamos ver se ele sai explodindo. Quem tem mais contrato, já tá jogando pra cima. Bateu lá, já mandaram de volta. Vamos ver se ele faz um 3 soldados aqui no 10p e vai raspar lá pra cima. Ganhando abertura, ganhando ajuste. Vamos ver, se não, é hora dele bater, voltar e buscar liquidez lá de baixo. Então a gente tá oferecendo tudo aqui, galera. Todos os indicadores, planilha quântica, regra de coloração, sinal, cifrão. Tudo pra você virar sua chave, a nuvem. Vem pro time, vem pro game. Operacional completo, 599 reais. Até 10 vezes no cartão, no pixel, 10 vezes no cartão. Você ainda vai ganhar um mês de sala zoom, sem delay. De novo, 90 pontos. Um contratinho. Quem tem 5, quem tem 10. Quando eu giro, 5 contratos parcial, quem joga 300 pontos pra trás? Olha lá. Vai fazendo trelistop. Ou seja, a aula de mentoria ao vivo. Ensinando, né? Ao vivo. Ao vivo aqui, ó. E bora pra cima, vem pro game. Vamos virar chave. Vamos virar chave. É stop curto ao longo. Vamos aqui pra mais uma aula de mentoria ao vivo. Mercado aberto. Operando aqui na sala do zoom. Aproveitando e gravando a aula aí. Mostrando pra você que é possível, sim, você ganhar no day trade. É possível, sim, você virar a sua chave com um contratinho ou dois, no máximo. Já deu take. Deu take lá, ó. Bateu. 135 pontos. Pode voltar. Você tá vendo que tá lateralizado? Você tá vendo que tá lateralizado? Beleza? Vem pro time. Bateu.